Música Olá pessoal, meu nome é Felipe, sou colaborador do canal Missões na Europa Periodicamente trazemos informações sobre países da Europa e suas peculiaridades O país de hoje é a Lituânia Ele é um país pouco falado e pouco conhecido Faz parte de um conjunto de países conhecidos como Bálticos Fica no centro-norte da Europa e possui uma história riquíssima Já foi invadido por reis mongóis da famosa Horda de Ouro E também já foi território anexo da Rússia Fez parte da extinta União Soviética Esse país tem muita história para contar A língua falada é o Lituânia Foi o último país da Europa a se cristianizar O país é mencionado pela primeira vez na história no ano de 109 depois de Cristo Já na modernidade proclamou sua independência em 11 de março de 1990 Foi a primeira república soviética a fazer isso Uma grande vitória Em 1 de fevereiro de 1998 O país tornou-se membro associado da União Europeia E continua até hoje No último censo em 2017 O país contava com quase 3 milhões de habitantes Ele é um país considerado pequeno Podemos compará-lo com os estados brasileiros Ele seria praticamente como o estado do tamanho do estado de Alagoas A religião predominante é o catolicismo Com quase 80% da população Os protestantes são menos Apenas 0,08% da população Existem algumas dificuldades para se evangelizar na Lituânia Primeiramente a língua Possuindo uma língua muito peculiar São poucos os que aprendem ela Diferente de línguas como inglês, francês, espanhol e até mesmo alemão É uma língua que poucos praticam e conhecem A cultura também não é diferente A cultura desse país foi muito impactada pela filosofia comunista Essa filosofia do materialismo Que busca se apartar do conceito de Deus Para o materialismo dialético Só matéria é real E toda ideia de transcendência é mentira Deus seria um conceito para manipular os homens Convido você, meu amigo Para orar por esse país Apoiar missionários que estejam trabalhando nessa nação E quem sabe até você mesmo pode ter oportunidade de falar do evangelho na Lituânia E por que não? Quando falamos de missões Às vezes ficamos apegados ao conceito mais formal de missionário Aquele missionário enviado por uma igreja Enviado por uma organização mais formatada Mas todo cristão é portador das boas novas E seja um passeio ou a trabalho Todos nós podemos compartilhar do evangelho Independente das dificuldades Queremos no agir do Espírito de Deus Para chamar pessoas das trevas Para sua maravilhosa luz Vamos orar pela Lituânia Esse é o convite que eu faço para você Bom, por hoje é só E até o próximo vídeo Deus te abençoe E até o próximo vídeo